Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e temos aqui algumas notícias, vamos lá, são rápidos, vamos lá. Hoje, dia 2 de julho, a Ubisoft vai anunciar o seu Battle Royale. É, porque o nosso agora é Battle Royale, né, então essas duas notícias são sobre o Battle Royale, inclusive, e foi sem querer, na verdade. Por meio de uma publicação na sua conta no Twitter, o consultor da área de esportes levantou um rumor que a desenvolvedora estaria pronta, quer dizer, a Ubisoft, né, para mostrar Hyperscape, um FPS com foco de multiplayer. Eles não dão muitos detalhes de como será a gameplay, não fala muita coisa não, mas é um Battle Royale, não tem muito o que escapar. Uma coisa de informação que tem é que o jogo terá crossplay e terá uma integração muito forte com a Twitch, na qual será impossível, olha só, pela Twitch, você influenciar a partida pelo chat. E disse que o beta vai ser dia 12 de julho, que é dado com esse índico, claro, com o evento da Ubisoft Forward. Bom, vamos esperar, hoje, dia 2 de julho, vai anunciar, não sei a hora ainda, mas fica ligado aqui no meu Twitter, que eu vou avisar para vocês com certeza, ou aqui na aba Comunidades aqui do YouTube, beleza? Vamos à próxima notícia. Hoje, a Team17 anunciou o Worms Rumble, é, exatamente, é um Battle Royale de Worms, daquele jogo Worms, que você conhece, exatamente. Só que em vez de serem 6 jogadores, são 32 jogadores em tempo real, que vai sair para Playstation 5, Playstation 4 e PC. A data está marcada para a final de 2020. Nós vamos contar com muitos jogadores, e também estamos dizendo que vão ter muitos eventos, desafios, etc, para você fazer no jogo. Esse é o Worms reinventado, segundo eles. Vamos falar o seguinte, vamos ver aqui o trailer, vamos ver o trailer. Eu gostei, vamos ver se vocês vão gostar também. Reloading, let's go! Reloading, let's go! Reloading, let's go! E aí, gostaram? Eu me amarrei, eu achei que vai ser bem interessante. Não sei se vai ser o melhor dos Battle Royales, mas vai ser bem interessante se jogar. E parece ser divertido e eu vou trazer aqui pra vocês com certeza. Então é isso aí, galera. Essas foram as notícias. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook e nas redes sociais. Valeu? Tamo junto. Obrigado pela audiência. Até o próximo vídeo e eu fui. Tchau, tchau.